Alô! Tô muito feliz hoje, dia muito especial, porque eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Erasmo Carlos, meu querido. E aí, cara? Tudo bom aí? Tô feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Tô sabendo. Ó, eu sei que você não gosta de falar do passado, então qualquer coisa chata... Não é não gosto, bicho, eu evito. Eu vivo do presente e penso muito do futuro. O passado é bonito como foi, a gente fecha os olhos, a gente se lembra dele. Não é que eu não goste, não. Eu lembro do passado, gosto do passado, dos acertos e dos erros, mas eu prefiro viver o presente e viver o futuro, por que não? Pra me descobrir agora, eu tenho uma fórmula, né? Eu procuro ser sempre tatuante, sabe, bicho? Eu sou antenadíssimo. Então eu procuro ser sempre tatuante pra ser lembrado, pra chamar atenção sobre o meu trabalho agora. Porque eu acho que o jovem que me vê agora e gosta do meu trabalho assim, se interessar por mim, ele vai ver o que eu fiz, sabe? E se ele gostar do que eu fiz, bicho, que eu tenho certeza que ele vai gostar, então eu ganhei um novo fã, sabe, bicho? Então eu parto desse princípio. Não, e você ganha todos os dias. Pois é, por isso. Porque o Spotify, o Deezer, a Amazon Music, todas essas plataformas, quando você escuta Marisa Montes, de repente, recomenda Erasmo Carlos. Isso. E assim, novos fãs vão chegando. Isso. Eu me lembro muito bem, quando eu conheci vocês, que ali, fim dos anos 80, na minha cabeça Erasmo eram todos aqueles sucessos de rádio, né? Que eram muitos. Eu me lembro muito de Pega na Mentira, que eu era criança, então eu adorava essa música. Gatinha Manhosa, Superstar. Muita coisa aconteceu e eu fui descobrir, quando lançou a caixa, todos os discos dos anos 70. Como eu vi todos os filmes, tudo que tinha, eu dei uma... Assim, sou virginiano, né? Dei uma geral dos anos 70. Dei uma geral. E aí tem muita coisa sobre Jovem Guarda, né? Tem um material vasto, tem literatura, tem muita entrevista, programa. Vi o filme também com o Shai Suede. Tive que fazer uma força. Sua eu? Viu como era bonito? Você era lindo. Pois é, cara. Mas ele fez muito bem. Pra quem conhece você é difícil, porque você tem que abstrair pra acreditar naquilo, né? Isso. Mas eu achei leve o filme. É uma bonita introdução. É digestivo, né? É digestivo. O Louie não quis fazer o filme cabeça, sabe? Cheio de coisa. Não, ele fez como a proposta da Jovem Guarda era essa. Era alegria, sabe? Desejo por liberdade, sabe? Então ele se ateve nessa essência. O que eu achei bonito, catando essas informações, é que você falou de forma muito clara que a música te salvou, né? Sim, sim, sim. A infância, a descoberta, a relação com a música e o que trouxe de perspectiva pra você como ser humano naquele momento, né? Fala um pouco dessa descoberta da música. Nas coletividades que eu vivi, na própria rua que eu morava lá na Tijuca, e no Exército também, sabe, bicho, eu tive momentos assim, muito tentadores de ir por um outro caminho da minha vida, de endereçar minha vida pra outros caminhos, entende? Perigosos, entende? Marginalizados completamente. Então eu, graças a Deus, até hoje eu agradeço de ter me ligado em música, sabe? Da música ter transformado minha vida e me indicado um caminho que eu acho o caminho mais lindo do mundo, porque eu acho música uma coisa linda, maravilhosa. Talvez música, junto com o orgasmo, sejam as duas coisas que mais fazem o ser humano se aproximar de Deus, sabe? Então eu acho música uma coisa certa, agradeço todos os dias eu ser músico, sabe, e ter descoberto a música, feito da minha música a minha vida. Você lembra exatamente qual foi a primeira música que como ouvinte chamou a atenção? Assim, você tem isso na tua memória? Olha, eu fui criado ouvindo músicas em geral, eu ouvia muita música, Jefferson do Pandeiro, Luiz Vieira, Dorival Caymmi, porque eu morava numa vila cheia de casas, né? Então todas as casas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, todas ligadas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, os rádios todos, 23 casas formavam um grande estéreo, sabe? Então você entrava na vila e andando e ouvindo o mesmo programa, que todas as casas estavam tocando. Então eu tive acesso, tinha uma coisa muito importante que hoje em dia não tem mais, mas quando morria alguma figura importante do governo, por exemplo, existiam dois dias de luto, sabe? Aí só tocava música clássica, sabe? Os cinemas paravam com a programação normal, entravam filmes sóbrios, sabe? E só tocava música clássica no rádio, bicho. E aí, então, daí a minha informação, a minha formação e informação de música clássica, que é uma coisa que você não tem hoje em dia, né? Você não ouve música clássica em lugar nenhum. Então esse tipo de coisa me fez sempre ser ligadíssimo em música, os grupos vocais, Tris Gêmeos Vocalistas, Quatro Asos e um Coringa, o Bando da Lua, que acompanhava a Carmen Miranda. Então esse universo todo, Dick Farney, Lúcio Alves, que eram caras mais jazísticos, mais sofisticados, Mário Reis. Então esse universo, essa misturada depois da Angela Maria, Calbi Peixoto, sabe? Essa misturada toda da Alva de Oliveira. Então essa misturada toda fez minha cabeça, a juventude, a informação geral de músicas, independente de gêneros. Eu, pela minha antiguidade vivida, eu passei por várias criações de ritmos. Eu vi a bossa nova nascer, eu vi o rock'n'roll nascer, eu vi o mambo nascer, o tchá-tchá-tchá nascer, o twist nascer. Então essa informação toda musical que eu tive é muito importante para mim, sabe? Porque o jovem, hoje em dia, ele quer saber, vou ver o que foi, o que é, por exemplo, tchá-tchá-tchá, eu vou ver o que é. Aí ele bota na internet, ele ouve tchá-tchá-tchá, tudo bem, ele gosta ou não gosta, mas ele não viveu a criação do tchá-tchá-tchá, sabe? O momento que surgiu nas antilhas um ritmo assim, assim, estou chamando de tchá-tchá-tchá, a dança é essa. Aí veio a magia da dança, a coisa toda, a moda da dança, sabe? Então isso tudo é magia da criação do ritmo, então essas coisas todas eu vivi, sabe? Então eu me agradeço, me agradeço não, agradeço a Deus ter me dado, me feito nascer nessa época da vida, nessa geração maravilhosa que gerou tantos caras importantes de música como os caras da minha geração, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paul MacArthur, John Lennon, São Paulinho da Viola, caras maravilhosos, Roberto Carlos, sabe, bicho? Então eu estou muito feliz, agradeço de novo, digo, ser parte dessa geração linda e maravilhosa que só aparece de 200 em 200 anos. É um timaço, né? É uma baita seleção de talentos mesmo, né? Isso aí. Vem cá, vou repetir a pergunta, só porque isso pra mim é bem marcante. Eu lembro exatamente o dia que eu resolvi comprar um baixo e ter uma banda. Gostava de um monte de coisas, mas foi quando eu escutei Cazuza que eu resolvi que eu ia ter uma banda, que eu ia ser músico, né? Grande Cazuza. Grande Cazuza. Tem algum artista que te ligou essa chama de vontade de fazer música, de viver de música? Não, tem o Bill Halley, né? Foi o cara que me... Foi o Rock Around the Clock que eu ouvi numa festa na Tijuca uma vez que me despertou atenção pra música, assim, de uma outra forma, como eu nunca tinha visto. Assim como chega de saudade também. Então foram duas coisas importantes pra minha vida que me ligaram, ligou alguma coisa em mim, sabe? O Rock me deu uma sensação, aquele baixo do Bill Halley tocando, aquele ritmo gostoso, aquele solo de guitarra, assim, me deu uma sensação de liberdade, sabe? Uma coisa que eu queria me movimentar, eu queria explodir, sabe? Eu queria sair correndo, gritando, sabe? Uma sensação assim. A bossa nova, bicho, já me deu outra reação. Quando eu ouvia, eu digo, caramba, que bonito falar pra uma mulher no ouvido dela, não precisa berrar. Eu te amo! Como os cantores da época faziam, o Silvio Caldas e o Nelson Gonçalves, era tudo berrado. Aguinaldo Timóteo, sabe? Não, aí é uma forma de falar pra amor, meu bem, vem aqui, eu te amo, sabe? Então isso aqui, isso me deu uma nova visão, sabe? Do que era até amor, sabe? Então essas duas coisas, o rock and roll e a bossa nova, cara, me fizeram, mudaram minha cabeça, me daram minha cabeça. E como eu sou geminiano, eu sou gêmeo, eu convivo, eu sou duas pessoas, então eles dois convivem, a bossa nova e o rock and roll, até hoje convivem comigo, bicho, sem briga, sem briga, sabe? Sem briga. Os dois se amam, se abraçam e cantam juntos. Por que não? Quando a gente entra em Carlos Erasmo, que é um disco que eu sou apaixonado, eu acho que fica claro um pouco essa coisa do geminiano, né? Mas sempre teve o samba, sempre teve a canção romântica e sempre teve o rock and roll, a rebeldia, né? E eu não sabia disso, que essas duas coisas tinham te impactado ao mesmo tempo lá atrás, né? É, rapaz, e o Carlos Erasmo foi um disco, foi uma coisa engraçada na minha vida, porque eu gravei ele, como eu gravo todos os discos, né? As colinas, eu gravei. Jamais eu imaginei que ele iria virar um cult, sabe? Do jeito que foi. Foram todas as gerações até hoje cultuam esse disco, me dão parabéns pela existência dele, eles acham que eu sugeri naquele disco um leque de formas. De possibilidades, né? De possibilidades de fazer música, sabe? Várias tendências e tudo mais. Eu, sinceramente, fiz isso sem querer, sabe? Foi uma coisa sem querer. Eu fiz as músicas que eu gostava, mudei os músicos que eu estava acostumado por outros, novos, que eu admirava, mas tudo isso por intuição, sabe? Por necessidade de mudança mesmo interior, né? E por uma série de outros fatores, eu mudei. E uma liberdade é o que a gente estava falando antes de começar, né? Isso. Tinha liberdade de poder mudar, né? Isso, eu quis sofisticar mais as minhas músicas, sabe? Também e tudo mais, e aí foi uma coisa sem pensar, foi uma coisa espontânea. Teve algum acontecimento no teu entorno, assim, ou algum movimento cultural que te influenciou nesse momento, pra você entrar e fazer aquele disco? A Tropicália, ela não resta dúvida. Eu acho a Tropicália, assim, um... A Jovem Guarda, pra mim, foi um beabá, sabe? Um beabá do rock, aquela coisa toda, não sei o quê. Então, depois veio a faculdade, pra mim, a Tropicália, sabe? Então, aí eu procurei. Eu digo, pô, eu tenho que seguir, eu tenho que ir pra universidade. Então, por isso que eu procurei evoluir, procurei novos contatos, né? Não me retive ao que eu já tinha conseguido, procurei novos horizontes, né? Graças a Deus, fui muito bem-sucedido, porque foram receptivos comigo, né? Então, gostavam de mim já pelo que eu tinha feito, já passaram a gostar mais ainda. E aí, sou muito feliz hoje em dia por ter escolhido esse... Ter tomado essa decisão na minha vida. Nesse momento, como que foi? Quando você entregou o CD na gravadora, o que as pessoas acharam, assim? Qual foi a recepção? Porque é um disco ousado, soa ousado hoje, imagino que tenha soado ousado naquela época, né? Não sei, eu não me lembro, foi normal. Teve a música que mais causou o burburinho, foi Maria Joana, que é uma ode, né? Uma ode a maconha, né? E o de noite na cama, o de noite na cama, que o Caetano mandou lá de Londres pra mim, sabe? Então, aí é uma coisa inesquecível pra mim, porque ele... Eu ficava imaginado e fico, né? Então, o cara exilado, longe de tudo, longe do vatapá, da praia, longe da família, da mãezinha dele, dos quitutes da mãe, essa coisa, assim, muito caseira e tudo. O cara, porra, o cara se lembrar de mim, lá em Londres, né? Perder o tempo da vida dele e fazer uma música pra mim, porque foi feita para mim essa música, sabe? Então, é uma coisa, assim, um presente inesquecível que Caetano Veloso me deu. Somente igualável a ele mesmo, quando compôs comigo uma música que nós... Sentimentos complicados, que eu gravei há três anos atrás. É, essa música é linda, ela foi... Muita gente acha que essa música começa ali na Marisa Monte, né? A geração mais nova. E foi uma descoberta minha também, porque eu convivia lá com vocês, mas esses discos eu fui ter acesso, eles inteiros, quando saiu a caixa. Até ali eu vi os vinis na tua casa, ali nos anos 90, e vira e mexe a gente, eu via no quarto, falava, pô, que legal isso, que legal aquilo. Sou uma criança, não entendo nada. Foi uma música que o Gumi mostrou, a gente até gravou, depois você participou. E aí entra no meu disco predileto da vida, do Erasmo Carlos, assim, pra mim, é o 1972, o Sonhos e Memórias, né? Que grilos, você não sabe, mas eu uso todos os vídeos que eu faço que, de alguma maneira, tem alguma reflexão, eu boto ela no vídeo, e aí, obviamente, gera um Content ID que você recebe como autor, né? Porque o YouTube faz. Pra mim, esse disco, Sonhos e Memórias, ele faz mais sentido hoje que eu virei pai do que em qualquer outro tempo da minha vida, sabe? Eu queria que você falasse um pouco de como esse disco nasceu, porque ele é importante tão, pra mim, assim, de uma maneira que você nem imagina. É, esse disco foi indo de... Foi uma coisa que me deu, assim, uma... Não sei o que que é uma... Durante essa época, assim, me deu uma espécie de saudosismo da minha infância, sabe? Então, é... Nunca mais me deu isso, né? Hoje em dia, eu, claro que eu gosto da minha infância, mas não me deu esse saudosismo, sabe? Eu chorava, me lembrando de coisas. Aquela época que eu quis... Comecei a querer visitar os lugares que eu brincava quando era menino, sabe? Inclusive, eu li uma vez uma coisa dizendo assim, nunca volte aos lugares que você viveu porque você vai se decepcionar. E aí, não diziam porquê, né? Então, cara, aí eu realmente me decepcionei, bicho. Porque quando eu voltei, por exemplo, pra essa vila que eu morava, aí as coisas eram muito pequenininhas, cara. Quando eu era menino, eram grandes, sabe? Eram grandes. Tinha um beliscozinho, assim, um negócio de cimento, que a gente pulava... Quando era menino, vinha, pulava. A gente via, pulava, botava a mão assim, pulava. Pô, o negócio era pequenininho, agora eu passava tranquilo por ele andando. Eu digo, pô, fiquei decepcionado, sabe? Os lugares já não eram os mesmos. Aí saíram casas, entraram edifícios. Então, eu fiquei decepcionado e entendi porquê que a pessoa... Porquê que eu li aquele negócio. Não volte aos lugares que você viveu, né? Porque você vai se decepcionar. E aí, nessa época desse disco, eu tava assim. Então, Vida Antiga, por exemplo. Sabe, eu... Quero... Devo comigo no meu passado. Quero ser seu convidado. A festa que eu nunca vi. O bicho muito saudoso. Largo da segunda-feira. Largo da segunda-feira, claramente. Onde eu morei um dia. Entre gatos periquitos fiz minha polia. Sabe? Aí eu contava as coisas todas que eu fazia quando era menino. Então, foi, me deu. E grilos também, sabe? É uma apanhada, assim, de coisas bonitas dessa época que eu fiquei com o saudosismo. Sabe? Foi a única época que eu fiquei com o saudosismo na minha vida. Foi essa. Depois nunca mais tive, não. Tem gente que conhece você como o tremendão do rock e daquelas músicas ali. Tem gente que te enxerga. Mas, cara, quando você vai ouvir a obra, é uma mistureba maravilhosa, né? Você tem muitos apontamentos. Porque eu tenho várias influências, né? Como eu te falei, mambo, tchá, tchá, tchá. O estádio de espírito é que me faz valsa, cara. O valsa é lindo, maravilhoso, né? Então, morreu a valsa, não morreu nada. É só você fazer uma falsa bonita, bem feita que as pessoas vão gostar. Eu não gosto desse negócio. Ah, isso aí é datado. Não, o que é bonito é bonito pra mim sempre. Sabe? Não importa pra mim se é datado, se é isso, se é aquilo, se é gordo, se é mago. Sabe, bicho, o que é bonito é bonito sempre. Então, eu faço, quando eu quero fazer uma coisa, eu faço. Mesmo que falem que eu não gosto muito desse tema, aí você é datado. Não tem datado, não. Quem faz a data é o cara, é o compositor que faz a data, o cantor que faz a data, marcando o seu sucesso ali. Tanto faz ser hoje como amanhã ou depois da manhã. Curiosidade, produtor musical e fã. Esse disco foi feito de maneira coletiva, todo mundo tocando junto, no mesmo espaço. Sempre, bicho. Sempre, sempre. Era uma época que você podia criar, cara. Você tinha tempo pra criar. Ninguém cobrava tempo de você. Ninguém cobrava... A grana também rolava. As gravadoras deixavam você fazer as coisas. Você ficava lá. Você fechava um estúdio pra você o fim de semana. Sabe? Então, os músicos ficavam. Você podia criar. Perder tempo. Não tinha relógio. As pessoas tinham paciência de esperar o criador fazer sua obra, sabe? Então, era um trabalho artesanal, bonito pra caramba. Inclusive, as coisas todas falham, hein? É falha, hein? A produção. Ele deixou o celular ligado. Eu deixei o celular ligado. Isso é imperdoável. Imperdoável isso. Olha, sabe por quê que eu deixei? Porque você falou que eu tinha que esperar você me chamar. Aí eu, como nunca deixo ligado, eu falei, não, vou deixar, porque quando o Erasmus chegar, eu vou descer. Inclusive, sai do programa. Vai embora do programa. Vai embora. Pô, tá indo pra ti. Bota companheira. Eu levo, eu levo. Companheira, eu levo o programa sozinho. Eu me entrevisto. Viu? Imperdoável. Imperdoável. Então, aí você podia, sabe, bicho, fazer as coisas. E ficava até de madrugada. Os técnicos, cara, de madrugada eles estavam trabalhando. Eu me lembro na gravação do Pega na Mentira. Eu gosto muito de fazer, gostava muito de fazer ruído. Gente no estúdio, ruído, né? Pega na mentira. Desde os meus primeiros discos que tem isso. E isso não era juntar como agora. É tudo correndo, as pessoas vão lá, juntas. Faz um burburinho aí. Aí o cara já, a máquina lá. Não, cara, eu fazia uma festa. Eu chegava, eu comprava vinho. Convidava todo mundo, as secretárias todas, os secretários todos, o assistente, o limpador, o garista. Todo mundo, a pessoa da limpeza, serve o café. Todo mundo no estúdio já deixava o pessoal ficar bebendo. Com salgadinho, comprava o salgadinho e tudo. Aí depois, uma hora depois de estar bebendo, eu já estava começando a fazer o efeito do rio. Aí eu ligava os microfones, mandava ligar os microfones. Aí eu interagia, eu dizia, olha aí, palmas, bate palmas agora. Mas tudo dentro do clima, sabe? Eu fazia o clima como se fosse um diretor de cena, um MC, um MC mestre cerimônias, sabe? Eu fazia o clima interagindo dentro com eles lá no estúdio e tudo mais. Agora é uma decepção quando a gente faz clima. É uma decepção. Todo mundo quer se liberar rápido. Todo mundo duro falando lá, sabe? Perdeu a magia, a magia da coisa, cara. A magia da criação. Isso é importante. Isso é na veia que vem, sabe? Pouca gente tem. Muitos porque não aprenderam, sabe? E muitos porque não dá mais pra fazer, que é o meu caso, não dá mais pra fazer. Os tempos mudaram. Agora é assim. Então a gente dança conforme a música que tocam agora, né? Porque eu não vou mudar o mundo nunca. Eu vou sempre andar como ele manda, cara. Então aí, mas eu sinto muita falta, sinto muita saudade. Porque não desse tempo que era assim. O artista se sentia mais artista, sabe? Do que hoje. Um disco como esse, você ficou quanto tempo no estúdio? Três, quatro meses? Ah, a gente ficava dois, três meses fazendo um disco. Lockout. Não era um dia fazer um disco, cara. Sim, claro. Tem cara que faz cinco músicas em uma hora. Isso é mentira, cara. Eu não acredito. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Não é isso que tá ligado com Deus, não. A música que tá ligada com Deus, que eu falo, é outro tipo de música. Não é essa que o cara faz dez músicas em meia hora, sabe? Então não é isso. Eu tenho uma concepção de arte diferente. E aí no Projeto Salva a Terra, é um disco meio fora da caixa, mesmo você sendo diverso pra camarada. Esse disco é bem louco, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, assim. Porque ele é, inclusive, super contemporâneo do que a gente tá vendo agora, né? A minha forma de protesto, eu não sou um cara que protesto as coisas do... Por exemplo, pro Brasil, não. Sabe? O meu protesto é em termos mundiais. Sabe? Eu não penso o povo brasileiro, eu penso na humanidade do mundo todo, sabe? Entre os quais está o povo brasileiro, sabe? Então, mas eu penso quando eu quero protestar, quando eu quero até ousar, ousar, não digo uma profecia, mas um pensamento que pode ser, pode dar certo ou não no futuro, né? Pode acontecer ou não no futuro. Então, aí, eu penso sempre em termos de humanidade, sabe? Em termos da humanidade. Projeto Salva a Terra foi uma dessas manifestações minhas, né? Onde eu imaginava um mundo... Eu canto no passado porque... A prova é que a gente sobreviveu ao caos. Por isso que eu canto... Eu fiz a música, eu canto no passado, mas eu fiz num futuro. Então, eu fiz a música em 1970 e pouco, falando em 1990, a crise era demais. Quer dizer, então, a gente já estava em 1990, aí já tinha passado a crise e vencido a crise. E aí, cara, eu não botei mais anos porque eu pensei que eu não ia estar vivo até lá, em 1990. Mas já estamos em 2022 e continua a mesma zorra. O mundo está pior do que antes, muito pior. E eu não vejo o jeito de melhorar, não, sabe? As grandes cabeças do mundo... Eu fiz até o meu projeto agora, o futuro pertence à Jovem Guarda. É isso, não é a Jovem Guarda que passou. Ah, a Jovem Guarda... Não, a Jovem Guarda que passou. Eu guardei as músicas, as músicas, o amor das músicas, que é um amor puro. Mas eu vejo a Jovem Guarda como as novas gerações, sabe? Os bebês que estão nascendo hoje, amanhã ou depois da manhã, são a Jovem Guarda, sabe? Então, eu acho que a gente deve cuidar da Jovem Guarda para dar condições, para que ela faça um futuro legal para a gente, com educação e saúde, sabe? Isso é prioridade no mundo. Eu não admito que vendam vacinas, sabe? Faça da vacina um comércio. Eu não admito. Vacina tinha que ser de graça. Medicamentos tinha que ser de graça para mim, sabe? Que são coisas fundamentais. A saúde é muito importante. Então, são coisas assim que as cabeças do mundo... Eu falo sempre em termos mundiais. As cabeças do mundo não é possível. Que são pessoas inteligentes, cientistas, sabe? Nobel, ganha Nobel da paz, disso, daquilo. Não entrem num consenso, sabe? E resolvam as prioridades do mundo, cuidar do planeta, sabe? Preservar as coisas, sabe? Então, não é possível que o mundo caminhe... A ciência, em vez de trabalhar... Imaginava, na minha geração, os profetas e os poetas, sempre imaginaram que a ciência contribuísse para um mundo melhor, sabe? Para o conforto do homem, sabe? O conforto da civilização, sabe? Então, eu não admito a ciência, por exemplo, trabalhando para o mal, sabe? O mal é um terror, cara. O mal é um terror. O destino é uma praga da humanidade, o ódio, sabe? Eu não gosto. Eu não gosto de pessoa raivosa. Eu não gosto de pessoa que odeia, sabe? Eu gosto de pessoa do bem, do pensamento positivo, sabe? Pessoa que trabalha, que vive, que ri, que canta, sabe? Que encanta também, sabe? Pessoa de bem com a vida, que não tem medo de ser feliz, sabe? Logicamente, fazendo a sua parte, fazendo a sua parte ser humano, que é desse tamanhinho. Mas se todos fizessem, bicho, era uma coisa ideal, era realmente a salvação da humanidade, sabe, bicho? Porque do jeito que está, eu não vejo horizonte nenhum. E é com descrédito tremendo, sabe? Com a dor no coração imensa que eu falo essas coisas como observador, sabe? E por que não como vivenciando também isso tudo. E eu acho que as pessoas concordam comigo. Não vejo ninguém discordar comigo, não. Ainda bem que tem esperança, né? Porque a esperança é um sentimento de fé, né? De fé. E ainda bem que as pessoas... A maioria das pessoas são boas, sabe, bicho? Eu acredito nisso também. E quando nasce, todo mundo é bom, sabe? O prato desse princípio. É igual são os animais, sabe? Os animais são bons, cara. Eles matam por sobrevivência, né? O homem não precisa matar por sobrevivência, sabe? Porque o homem tem inteligência. Deus deu asas, não deu asas ao homem, porque deu inteligência, sabe? Então ele trocou. Senão o homem voaria. Por que eu acho que o homem está perdendo uma grande oportunidade de tentar voar aqui no chão mesmo. O mundo como estava, né? O mundo sempre foi discordante, né? Dissonante. O mundo sempre foi controverso. Sempre teve as etnias, as coisas todas. Os países que usam, os idiomas diferentes. A primeira coisa que tinha que ser um idioma, todo mundo se entendesse, sabe? Uma vez eu estava vendo um documentário e o cara falou assim, por exemplo, a África. O grande problema da África é a própria África. Sabe por quê? Porque a África, eles não se entendem entre eles, porque são vários idiomas, são vários dialetos, né? Então eles não se entendem entre eles, sabe, bicho? Então eu acho que até hoje, que tentaram, há uns tempos atrás, você não era nascido ainda, tentaram inventar uma língua universal. Existiu esse momento, é? Existiu esse momento da língua universal? Existiu esse momento. Tentaram evitar uma língua universal e não deu certo, bicho. Não deu certo porque era uma coisa do nada. Então eu acho mais fácil, por exemplo, qual é a língua mais falada do mundo? É o inglês? Então todo mundo tem que falar inglês para todo mundo se entender, sabe? Então coisas assim, simples na teoria, mas não sei por que é muito difícil na realização, porque não são prioridades, sabe? Porque as pessoas não pensam no mundo em geral, pensam em misquiarias situadas, sabe? Em coisas assim, pontuais, pontuais. E não numa coisa geral, ampla e maravilhosa. Cada um defendendo o seu, né? É o Esperanto, o nome da música. Da música não dá... Da moeda. Do... não. Nem da música, nem da moeda. Do idioma. Do idioma. Do idioma que ele ia fazer. Eu tenho até um livro de Esperanto. Tem um livro de esperanto. É impossível se você... É muito completamente frio. Pior que... Chinês, mandarim, pior que isso. Mas nasceu em que país essa ideia? Não sei. Não sei. Maravilhoso. Vem cá. Nesse Projeto Salva a Terra, tem Cachaça Mecânica, que eu acho uma música linda. E é um samba do Erasmo, né? Um baita de um samba. Me conta dessa música. Eu acho que essa música é linda mesmo. Eu tinha assistido Laranja Mecânica, o filme, né, bicho? E aí eu fiquei, cara, me impressionou muito. Fiquei duas noites sem dormir, cara. Aquele filme esquisito. Depois do Laranja Mecânica, eu falei, pô... E é uma teoria, pô... Terror, um terror, né? E como do modo que foi mostrado, né? E tudo mais. Então me impressionou bastante. E eu saí direto do filme... Eu vi na Argentina o Laranja Mecânica. E eu saí de direto... Cheguei lá... Corri pra ir pro Carnaval da Bahia. Nossa. Fiquei acampado lá em Piatã, no Carnaval da Bahia. Então aí, cara, eu fiquei pensando assim no Laranja Mecânica, né? E no Carnaval, então eu fiquei imaginando um processo de autodestruição de um personagem, né? Igual ao personagem do Laranja Mecânica, só que no Carnaval. Olha só. Então eu transportei o personagem do Laranja Mecânica pro Carnaval. Então eu fiz aquele processo de... de... de autodestruição do personagem. Não é que é... Essa... Essa forma... É... É pouco usada no Brasil. Ela foi usada, eu não me recordo agora, por um compositor muito antigo, sabe? Mas eu... Se você pesquisar, você... Você encontra o nome dele. Eu acho até que no meu livro eu pesquisei e encontrei o nome dele. E depois com o Chico Buarque. Chico Buarque fez a Construção, que é o... o personagem que se autodestrói. Então eu fiz o Laranja Mecânica, que é o personagem que se autodestrói. O Roberto não gosta muito de matar o personagem da música. Ele fica... Ele fica chateado. Fica chateado. Briga comigo. Pô, Eram, você matou... Matou a pessoa. Não quero matar a pessoa. Não quero matar ninguém. Eu digo, mas eu quero... O cara morre, rapaz. Porque o processo que ele veio termina na morte dele, cara. O que é que eu vou fazer? A história... Não, mas você podia livrar a cara do cara. Eu digo, mas não tem graça se eu livrar a cara do cara. Eu não passo a minha mensagem que eu quero passar. Então é uma briga boa, né? Que a gente tem. Assim de coisa. Mas esse tipo de música é pouco usado no Brasil. Mas ele existe. É música que você... De autodestruição do personagem. Muito legal. Teve algum outro filme que virou música assim tão diretamente? Ah, teve. Nashville. Nashville. Do Robert Altman. Eu fiz o Filho Único. Filho Único. Filho Único. Eu fiz depois do Nashville. Porque usando até a minha vivência, né? Porque eu sou filho único. Então eu usei a minha vivência. Na divas. Então calhou. Então o Nashville é um processo que o cara... O cara é filho único. A mãe dele fica no telefone. Ele tá viajando e a mãe no telefone. Em todo lugar que ele chega tem que ligar pra mãe. E aí você tá agasalhado. E aí já era coisa... Dona Diva era assim? Ah, toda mãe era assim. Você sabe que eu convivi com ela um pouco na tua casa, na Barra. E ela dava umas duras na gente. Dava, dava. Ela tava doente, mas ela dava umas duras na gente. Dava. Então aí o personagem fica sufocado, né? Sufocado por aquela autoproteção. E vai... E tinha outros problemas também. Então ele não admite, por exemplo, que uma cantora country cante a felicidade. Ela cantava a felicidade da realidade dela, né? Então aí, cara... Então ele vai no show, né? Ele vai ao show, aí ela tá cantando... Eu vou contar o final do filme, porque o filme já passou mesmo. Há um tempão. Não é spoiler. Não é spoiler. Então aí ele vai... Aí ela tá cantando uma música feliz. E tudo que a família dela tava toda feliz. Sentado, o pai, a manhã no lugar. Aí ele não aguenta, cara. Ele não aguenta aquilo. Aí ele... Tira o revolver, pau, pau, pau. Mata ela no palco, cara. Entende? Então aí... Isso aí também eu fiquei chocado, né? Com isso aí eu digo, pô, eu sou filho único. Aí entendi o problema do filho único, sabe, bicho? Eu entendi o problema da vítima. Sabe? Que no caso foi... Da vítima não, do autor do crime, vamos dizer assim. Então eu entendi o problema dele. Levado à loucura, levado ao extremo. Então aí eu fiz filho único. Filho único é uma música que eu sou filho único também, né? Ah, você também. Na verdade eu tenho um irmão pro par de pai, mas não é a mesma coisa. Assim, ele é bem mais novo e a gente não morou junto. Eu também tenho irmão pro par de pai. Mas assim, a minha mãe só ligava pra mim, né? Eu tenho irmão e irmã por par de pai. Por par de pai. Eu me lembro que na tua casa... A minha irmã morreu, eu só tenho a irmã. Você sabe que tem uma coisa que eu tô fazendo e quero fazer mais inspirado no que eu vi na tua casa, que vira e mexe o Gugu e o Léo pegavam umas fitas que você gravava quando eles eram crianças, né? Então vocês tinham vários aniversários filmados e ele fala que você filmava, né? Eu acho que era com o Super 8, né? Super 8 primeiro, é. E que era uma coisa cara na época, mas hoje todo mundo tem um celular e eu tô querendo filmar a maior número. Você tem ainda essas fitas guardadas? Não, não. Bom, eu tenho... Eu tenho... Eu fiz essas coisas e super 8, nem sei. Eu assisti vários lá. Sim, sim. Como é... Se dá pra transportar... Só uma técnica especial, nem sei onde procurar isso. E eu me lembro que eu via, como eu fui filho único, você deve ter vivido parecido, né? Eu tinha que descer no Play, sei lá, pra jogar botão. E a tua casa era uma festa, né? A galera era pequenininha, porque o Léo e o Gugu eram próximos de idade, então jogavam bola, brigavam, faziam tudo junto. Tinha o Pulga, tinha... Tinha o Pulga, que era meio um irmão também, né? O Pulga é um cara... Explica quem é o Pulga, senão as pessoas falam... Pô, vocês falam de alguém, mas não explicam quem é a pessoa. O apelido dele era Pulga, mas o nome dele é André. E ele tava ali desde criança, na rua que vocês moram, então... Desde criança, eu morava ali. É, o Pulga, o Pulga a gente andava de carro com ele, só ele tinha carro. Quando a gente tinha 15 anos, 14, ele era o único que andava sem carteira de motorista. O meu pai não emprestava o carro e você também não emprestava. A gente nunca teve o carro sem carteira de motorista. Era o Pulga, ele tinha no Fusca, pra tudo quanto é lugar. Eu amo Banda dos Contentes, cara, que é o próximo disco, que é o Banda dos Contentes, né? Aqui a gente tem filho único. Tem uma coisa que eu considero uma certa injustiça, que é não te olharem como um grande intérprete. E eu acho que você foi um grande intérprete em vários momentos da tua carreira, né? Só que eu acho que a tua obra como compositora é tão brilhante que as pessoas meio que... Ah, o intérprete tá ali, né? Paralelas, como que foi a escolha dessa música pra você gravar? Porque eu acho a questão mais linda dessa música pra mim é ela. O Belchior, bicho, ele me deu Paralelas, ele me mostrou. Me mostrou, me mostrou algumas músicas, né? O Paralelas. Aí eu gostei muito do Paralelas. Ele disse, então, grave. Aí eu fui e gravei, né? Aí quando já tava gravado, ele me ligou e disse assim, eu mudei o final do Paralelas, era água. Eu digo, cara, mas eu agora já gravei. Ele disse, é mesmo? Como é que a gente vai fazer? Aí eu cheguei e disse, eu não sei, eu não posso desfazer minha gravação, o disco já tá fazendo, o disco pode sair. Ele disse assim, e eu dei pra Vanusa gravar com esse final que eu fiz agora. Eu digo, então, como é que vai fazer, bicho? Então, ou ela tá gravando. Eu digo, então, vai sair, fica com dois finais, bicho. Eu fico um e fico outro. Então, aí saiu. Só que o da Vanusa saiu primeiro, porque o meu tava em LP, o dela tava simples, em single, single agora, que antigamente chamava simples. Então, aí, então, aí saiu dela com um final, e depois saiu o meu com outro final. E aí ficou assim. Eu não sabia disso, vou ouvir. E o sucesso acabou sendo dela, porque ela saiu na frente, com single, né? Estourou na voz dela primeiro. Estourou na voz dela. O meu não estourou, porque saiu em LP. Cara, mas essa versão é muito, muito linda. A gente tem filho único, mas tem dois finais. O meu final, só eu que tenho. E a outra, que eu acho linda, queremos saber. Queremos saber, Gilberto Gil. Também foi um presente pra você. Fez pra mim, cara. Fez pra mim. Fiz uma música pra você. E é uma música atualíssima. Eu acho até futurista. Porque até hoje, ele fala coisas ali, queremos saber, queremos saber. Ele fala em termos de humanidade também. Eu amo, eu amo quando a pessoa fala em termos de humanidade, né? John Lennon tinha muito isso. É, isso aí, cara. É uma visão geral do mundo, sabe? Do ser humano, sabe? Seus defeitos, suas qualidades, mas é uma visão do ser humano perante o mundo que vive. Sabe? Porque fronteiras, quem fizeram foram os homens. Sabe? Então, quando a gente pensa na grandeza do universo, das coisas todas, não tem fronteira nenhuma. então você pensa no indivíduo do ser humano, sabe? Independente do país que ele more. Então, aí, o Gilberto Gil fez isso, não queremos saber, né? Queremos que diga pra gente a descoberta sobre a antimatéria, suas implicações, né? Porque se foi permitido ao homem tanta coisa conhecer, é normal que todos saibam o que pode acontecer. Isso é lindo, maravilhoso. Isso é lindo e é super atual, né? É super atual, pô. Se nos for permitido raciocínio e inteligência, a gente quer saber o que vai acontecer com a gente, sabe? Então, isso não precisava dar inteligência pra gente. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. Vocês não sabem nem o que está aqui, de onde veio, o que a gente está fazendo aqui, como é o nome da minha alma, não sei o nome da minha alma, sabe? Então, coisas assim, essas respostas assim. Fiz uma música pra Paula Tolia, né? Que o nome da música é uma interrogação que fala disso, sabe? Das coisas do mundo. Será que eu sou um déjà vu? Será que eu sou alguma coisa, uma ilusão? Sabe? Então, é meio Matrix, sabe? É meio Matrix assim, mas é uma música que eu gosto muito porque faz essas indagações que todo ser humano faz. A turma da física quântica fala sobre isso direto. Não, Deus sabe, Deus sabe, mas eu não sei, cara. Eu só vou saber quando eu morrer. Será que eu sou um déjà vu? É maravilhoso, né? Será que a gente é só um déjà vu, né? Será que isso aqui está acontecendo num outro plano, na memória de um... É, tem mil perguntas, mil indagações e ninguém responde, cara, ninguém responde. Aí vem o cara dizendo que o espiritismo responde, o catolicismo responde. Pra mim, não, nenhuma religião me responde nada. E o pior é quando você responde a elas, dá mais dúvida ainda. Eu quero viver a coisa pra saber, eu quero morrer pra saber o que acontece depois da morte, já que eu não posso... Eu nasci e não sei o que acontecia antes, no útero da minha mãe, sabe? Eu quero ver as coisas, eu quero sentir, eu quero ver as coisas, eu quero as respostas eu mesmo vendo. Ver pra crer. Isso gera uma angústia absurda, né? Você sabe, quando eu era muito criancinho, quando falava em morte, eu pensava em que... Quer dizer, é o que eu penso até hoje quando eu lembro dessa indagação. Cara, acabou pra sempre, né? É. Pra sempre, pra sempre, pra todo sempre. Quando eu pensava nisso... no fundo, eu acredito que não acabe não, cara. No fundo, você acredita que não, Acredito que não acabe não. Acaba a matéria, né? Mas alguma coisa deve ficar, porque é muito inexplicável. A inteligência é muito inexplicável, sabe, bicho? É muito... Sei lá, não sei explicar, claro. É muito real a inteligência pra ela desaparecer, sabe? É... Sei lá. É complicado, é complicado. A gente vem pra 78, que é pelas esquinas de Ipanema. E eu me lembro que alguém me disse que esse disco, eu não me lembro se foi o Gugu, se foi o Léo, ou se eu li em algum lugar, que é o momento que você tá construindo a casa na Barra. É, porque todo domingo, todo sábado, todo domingo, a casa tava sendo construída, então eu saía, eu morava em Ipanema, então eu subia a Niemeyer, vinha e ia visitar a casa, né? Então tava cheio de pedrias, aquelas pedras... Como é que chama? Brita? Sabe? Aqueles montes de brita, da obra e tudo. Aí o Gugu e o Léo chegavam lá, brincavam, ficavam na guerra de pedrinhas, não sei o que, não sei o que. Então aí, em uma dessas subidas, aí eu comecei a fazer a música que fala disso, fala da Niemeyer em si, né? Aquele trajeto do Baixo Leblon até o... E já tinha motel e favelas naquele instante. Já, já tinha o Vips lá, o motel, né? O motel lá tá lá desde sempre, né? Desde sempre. Pra quem não sabe, né? E favelas ou vidigal. É bom te falar que a Barra era um lugar distante, né? É, naquela época. Quando você foi pra lá, quem mais morava? Não era muita gente que morava, né? Eu fui pra lá em 79. Marcos Vale vai também pra... Marcos Vale morava no recreio. Mais longe ainda, né? Mais longe ainda. E você acha que isso mudou um pouco a tua percepção, assim, de viver em família? Porque é uma casa, né? No meio de um ato. Minha casa, minha casa, construí. Eu sempre morei, eu sempre morei em casa. Não sou cara de apartamento, não. Eu sempre morei... Em Ipanema você morava em casa também? Não, em Ipanema foi só um hiato na minha vida de... Enquanto a casa não ficava pronta, né? Então, foi... Agora eu vou me mudar da Barra. É mesmo? Vou mudar da Barra, vou pra um apartamento, São Corrado. Vou morar em São Corrado. Nossa, aquela casa, vai vender? Já, ou o aluguel vender. Que loucura, né? Tanta história que tem ali, cara. Você sabe que eu lembro de um dia, você talvez não... O Léo e o Gugu tinham... Tinha um torneio de futebol, acho que era do Zico. Não tinha um negócio desse? Tinha, tinha. Um monte de coisa. E aí os dois estavam dormindo super cedo pra ir pra essa competição e eu dormi na tua casa. E eu me lembro que tinha uma cama, eu dormia numa cama que era uma cama meio... Que ficava assim, tinham duas assim no quarto dos meninos e uma assim. Eu tava dormindo aqui e aí você avisou, você deu uma avisada, a gente tava comendo, hoje eu vou ensinar pra vocês o que é rock'n'roll. E aí o malandro deitou, dormiu, eu me lembro que o Gugu dormia, mexia, enquanto ele não dormia de verdade, o pé dele mexia. Ele ficava assim com o pé batendo. Aí de repente você entra no quarto, ele até parou de bater o pé, aí eu dei uma levantada, aí você entrou, vamos lá que eu vou te ensinar o que é rock'n'roll. Você não vai lembrar disso. Aí a gente foi pro escritório lá, aí você pegou um vinil, botou Jerry Lee Lewis, nunca tinha ouvido falar. E a gente ficou ouvindo música, era uma até tarde. Eita, até tarde. Aí o Gil chegou do Blues Etílico, de manhã a gente tava lá ouvindo música, e aí o Gugu desceu assim com o Léo pra ir pra jogar, olhou pra assim, olha lá. Mas eu me lembro que eu não conhecia esses artistas. Jerry Lee Lewis pra mim só tinha um humorista, que era Jerry Lee Lewis, né? Jerry Lee Lewis. Mas foi um momento muito legal, e aí você foi me contando um monte de coisa, o único que você tocou Gatinha Manhosa me mostrou, a gente passou a noite inteira ali naquele escritório. E quanto eu tinha bebido? Bastante. Mas eu tinha bebido bastante, também que a gente foi tomando uísque, e o Gil, a galera chegou, chegou o Rodrigão, o Magu, chegou aquela turma às oito da manhã. Então virou uma festa. Virou. No Erasmo com Vida, daqui pra frente é o momento que eu, como fã, antes de conhecer a família, as músicas te estouraram, né? O Erasmo com Vida foi uma ideia do Guti. O Guti que teve essa ideia. Cara, o Guti foi um cara muito importante no Tocadinho, né? O Guti chegou, um dia a gente foi almoçar, eu, ele, Jairo Pires, a gente foi almoçar na Carreta, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, era uma churrascaria que tinha lá. Então a gente tava almoçando, e aí o... Eu ia gravar um disco, a gente tava almoçando pra isso. O Guti era assistente do Jairo nessa época. Então aí, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu vou gravar o quê? Como vai ser? Aí o Guti deu uma ideia. Pô, se você fizesse um disco, convidasse vários intérpretes pra cantar junto com você, aí a ideia vingou, bicho. Foi bem aceita. Aí a gente partiu pra realização. Parecia uma coisa impossível, né? Você reunir vários intérpretes dos melhores da época. Só da época, me desculpe quem não entrou, mas eu fiz uma seleção boa. Só não deu pra entrar a Elis Regina, por motivos lá que eu não me lembro quais foram, que ela não entrou. mas o resto é a nata da MPB da época. Então eu saí pros convites, partimos pros convites, partimos pros convites. E aí foi um bonito, cara. Foi bonito porque todo mundo aceitou logo de cara pessoas assim que a gente considerava impossível que aceitassem, sabe? Maria Bethânia, Roberto Carlos, sabe? Nara Leão, sabe? Então coisas assim e todo mundo começou a aceitar, começou a gostar. Pô, legal, vamos lá. E tudo aí partiu pras escolhas das músicas, sabe? Então aí eu sou um cara que eu tenho o maior orgulho, cara, de... Juntando o Era Me Convida 1 e o 2, as minhas músicas e do Roberto, e sem Roberto também, foram gravadas pelos maiores intérpretes da MPB, sabe? Se você juntar, são 12 faixas, mais 12, 24. 24 nomes espetaculares. Na minha cabeça só ficou de fora Elis Regina e João Gilberto. Sabe, bicho, o resto tá tudo lá. Todos maravilhosos e mortalizando minhas canções com o Roberto Carlos. Entendi. Isso aí é uma glória, uma glória imensa pra qualquer compositor do mundo, sabe? Ter essa coletânea de joias. É um tesouro musical que me deram de presente. E você que é super emotivo, você emocionou muito ver aquelas pessoas cantando. Músicas ali que eu amo, 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 amo. Versões que a gente fez, sabe, inesquecíveis, muito boas, muito profundas, cara. Foi um acontecimento. Os dois eram convidos, foram dois maravilhosos. E lembrando desse momento que tinha tempo pra fazer as coisas, imagina os encontros, né? Tinha tempo pra fazer as coisas. Eu chegava a dizer pras pessoas, Betânia, o que que você quer no camarim pra você degustar, pra beber, Tim Maia, o que que você quer no camarim? O Tim Maia foi o mais engraçado que ele pediu 12, não, ele pediu 20 quindins. Eu digo, mas 20, quê? 20 quindins. Aí, cara, eu levei vodka, levei uísque, gelo, sanduíche, ele não quis nada, ele não tomou um gole, um gole, ele só comeu os 20 quindins. Comeu todos. E cantou pra caralho, né? E não quis nada de bebida nem nada. Foi o mais engraçado que teve, assim. Essa turma da Tijuca era maravilhosa, né? Essa turma da Tijuca era maravilhosa, né? É, muito bonita, muito bonita. Tim foi outro que foi muito jovem, né? Muito bonito, muito jovem, eu sinto falta dele. Sente. Sinto falta dele. No universo, até musical. Tem pessoas assim, que tem pessoas que eu sinto muita falta. O Big Boy também, um grande amigo que eu tinha, cara. O Big Boy, o cara que conversou comigo com música, músicas americanas. Minha cultura musical americana, eu devo muito a ele. Não prestava discos que ele trazia, ele era oficial de bordo. Não, ele tinha um amigo que era, que trazia dos Estados Unidos as novidades, né? O rock, os primeiros rock and rolls. Rock and rolls, tá certo? Rock and rolls. Os primeiros rock and rolls. Se não tá certo, tá certo. os primeiros rock and rolls. A música black americana também mexeu com você? Mexeu, 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 mexeu. Mexeu com James Brown, né, bicho? Assim de, inicialmente, pela, me, me, pela, pela dança. pela dança, pelo funk. Eu adoro o funk americano, a dança, eu acho, break, eu acho ótimo, eu acho uma dança espetacular. Entendi, e o funk americano, eu adoro, cara, eu adoro. Então, aí, o James Brown me mostrou, assim, né, me mostrou, mas depois eu comecei a conhecer outras pessoas, o Archie Reddy, sabe, caras que, que até hoje, moram aqui, cara, o Archie Reddy, Sam Cooke, sabe, comecei a conhecer uma porção de gente, Carla Thomas, Aretha Franklin, que eu adoro, maravilhosa, cantora maravilhosa, sabe, e outras também. E depois eu tenho o disco Mulher, que esse disco, pra mim, ele é muito emocionante, porque eu lembro das músicas, e foi quando eu conheci vocês, né, porque essa coisa de você citar a família nas letras, né, é super autobiográfico, né, o primeiro, o pé da sua mão, eu me lembro quando eu ouvia, eu conheci vocês, eu fiquei imaginando aquela dinâmica de família, então até hoje eu ouço esse disco, eu choro, pra mim é difícil escutar o disco Mulher. E é legal também, porque não, mesmo que o cara não tenha essa constituição familiar, de, eu digo, de três filhos, mais o cara, quatro pessoas, mesmo que seja o filho único, mesmo que seja uma família de cinco, seis coisas, se identifica com a música, né, porque a essência da música é enaltecer a mulher, né, independente da família que ela tenha. Ou da função que essa mulher tenha na casa. Então aí as pessoas se identificam, vamos mais pelo refrão, vamos dizer assim. Aliás, só pra não deixar confusão, quando eu falo a função que a mulher tem dentro da casa, não é de função de limpar, não, é de função familiar, de estrutura familiar, coisa que se questiona muito tudo, né? É, e o refrão, o refrão é que é importante, assim, a mulher se identifica com o refrão, todas as mulheres gostam, o hino delas, assim, né? Então, essa letra, como que você fez essa letra? Essas curiosidades eu tenho mesmo, como compositor, como promotor musical, mas você pensa sempre nessa historinha, ou é uma coisa que você vai fazendo fragmentado, vai anotando? Depende, depende de muita coisa, eu acho que todos os compositores, não, não sei se todos os compositores são assim, alguns são bem metódicos, né? São bem metódicos, né? Então, mas tem uns que, assim, igual a mim, que pode ser qualquer coisa, pode ser um filme que eu veja, pode ser o que eu leio, um amigo, uma coisa que o amigo esteja sofrendo, que me conte alguma coisa, que eu transforme aquilo em música, pode ser coisa que eu estou sofrendo, a mulher que eu falo na música, nem sempre é a mulher que eu tenho, pode ser uma outra mulher, pode ser várias mulheres, uma música pode ter coisa de várias mulheres, sabe? Então, a mente da gente não funciona assim, como as pessoas acham que funciona, sabe? Então, é geral, é uma coisa aberta, é um processo. É o seu, agora não. Mas é só essa chamadinha. Essa chamadinha. Mas é que esse disco é uma exaltação à mulher mesmo, né? Porque tem Superstar, é lindo. Até hoje, Superstar é um hino, um hino à mulher mesmo. Eu acho uma apoteose para a mulher. E agora eu sou pai, recente, né? Vai fazer oito meses, a gente está em janeiro de 2022, né? E aí você vê essa mulher, sabe? Eu entendo, muita coisa eu estou entendendo. Quando você brigar com ela, você brigar com ela, você bota para tocar. Ela é minha Superstar. Não, mas é isso, principalmente na questão da mulher, do filho pede a sua mão, eu entendi, porque não tem jeito, cara, eu sou o pai, ele ri para mim, ele me ama, mas cara, quando ele olha para a mãe, é diferente, é uma outra história, é uma outra relação, é uma outra conexão, vem de dentro, né? É outra coisa, outro amor, outro tipo de amor. E esse disco foi um baita de um sucesso, né? Foi. Foram uma sequência, na verdade, porque o anterior foi um sucesso. É, foi, foi, ele veio, ele veio, e aí existiu uma, porque depois do, depois do Eravo com Vida, até houve até uns papos assim, ah, quero ver agora, ele fazia um sucesso. O Eravo com Vida era fácil, porque tinha uma porção de amigos, colegas junto dele, cantando com ele. Rolou essa... Quero ver agora, quero ver agora, aí veio o Mulher, né? Aí depois do Mulher, veio o do peito, da bomba, a Mar Pra Viver, então foi uma sequência assim, de sucesso, graças a Deus. Mas você como compositor, quando ouviu esses rumores assim, você ficou tipo, não, vou fazer um... Ah, sempre, isso entra por aqui, sai por aqui, essas coisas assim, o povo falando mal de mim, pode falar à vontade, cara, entra por aqui, sai por aqui, eu sigo minha vida, bicho, sigo minha vida, vou em frentes que atrás vem gente, sempre meu lema é esse. Como eu sou um cara do bem, eu tenho boa fé em tudo, eu sigo sempre com fé e amor, amor é minha arma, sabe? Então, podem falar de minha vontade, porque eu não ligo, cara. sempre falaram aí, desde que eu surgi, diziam que eu não cantava porra nenhuma, e que era, quando eu fiz sucesso, sentado bem no caminho, que era o canto do cisne, que é o fênix, que não sei o quê, que depois ia morrer, e tudo, sempre teve essas coisas comigo, assim, eu não ligo não, cara, não ligo não. Você acreditando no amor como solução, eu acho que é o amor que salva tudo, cara. Meu comportamento, eu sou o zelador de mim, sabe? Então, eu sou o sentinela de mim, eu me pesquiso, eu me condeno, me absorvo, sabe? Tudo isso, meu julgamento é único, sabe? É satisfatório, pelo bom senso que eu acho que eu tenho, sabe? Por ser um cara do bem, por minha índole ser boa, eu não temo nada, cara, eu não tenho medo de nada, cara. Sou um cara livre, aberto, pronto para enfrentar qualquer coisa, eu vou enfrentar com fé, né? Com fé e amor, amor, ninguém pode com amor, cara, ninguém pode com amor. Agora, não confundir, claro que não confundir, por eu ser um pacifista, não confundir pacifista com covarde, eu digo, não sou covarde, eu sou pacifista, né? Então, eu não sou aquele cara que morre na arena dos leões, os leões morrem cantando, não, eu vou tirar tufo do leão antes de morrer, cara, tirar tufo, arrancar um dente dele, sei lá, vou fazer o... vai morrer? Vou morrer lutando aí, sabe? Assim. É, porque eu já te conheci, você tranquilão, né? Mas eu me lembro quando eu conversava com o Gugu, o Gugu gostava de uma briga, quando ele ficava puta, ele... eu sou de paz. Você sabe que tem uma coisa que me marcou? Isso é da minha vida, mas eu nunca vou esquecer, tem coisas que aconteceram, assim, a gente repetiu de ano, né? Eu e o Gugu. Aí, aquele medo de voltar pra casa, a gente foi pra Pedra da Gávea, eu sabia que meu pai ia tomar o carro, ia ser uma cagada, a gente foi pra Pedra da Gávea, ficou lá, aí ele ficava assim, filho, fudeu. Ela falou, caralho, fudeu, a gente não queria voltar pra casa. Foi pra Pedra Bonita, não? Pedra da Gávea, a gente subiu. Ah, é? É. Não fomos lá, não ir lá em cima não, a gente foi na primeira, que tem um visual, assim, e a gente bebia, mas não usava droga, a gente ficou lá, meio assim, cara, na verdade a gente tava com medo de voltar pra casa, né, porque o Léo tinha passado, sempre, o Léo sempre passava bem, né? Passava. E aí, cara, a gente chegou na tua casa primeiro, porque meu pai trabalhava, chegava tipo nove, aí ele foi te contar, cara, você começou a chorar e vocês deitaram no chão, abraçados, assim, aquilo me marcou tanto, que eu cheguei em casa, puta que foda-se, foi completamente diferente, agora eu tô com uma criança, né, cara, eu fico olhando pra ele. E aí, sua casa foi diferente? Seu pai lhe deu porrada? Não deu porrada, mas foi bem diferente, não deu, chorou, abraçou, deitou no chão, mas eu me lembro de você falando assim, falou, cara, vamos, vai dar certo, tipo, e eu hoje com o meu filho, assim, eu fico olhando e falo, cara, eu vou passar por tudo isso, né, e eu sempre lembro, eu vou ser, eu posso ser uma outra coisa, mas aquilo ficou como uma história, porque a gente hoje, inclusive, olhando pro, ó, Dei Mole pela terceira vez. Sai do programa, é melhor, cara. Vou embora. Mas isso mexeu comigo e é uma reflexão que eu faço, porque a coisa do medo, né, da educação através do medo é uma coisa que a gente viveu, né, a tua geração viveu, a minha, todo mundo apanhou muito, né, e era uma forma de dar amor, era a forma que você dava limite, né, e naquilo mexeu com o meu, eu sei que você... Nunca batido meus filhos. Exatamente. Nunca. Um dia eu fui, um dia eu cheguei até a bater, porque eles dois estavam brigando, se engalfiando, e eu fui bater neles pra desapartar a briga, me machuquei todo, bicho, eles não, eles estavam brigando, engalfiando assim, aí eu fui, comecei a bater neles, e aí eu machuquei, eles não, cara. Foi a única vez, assim, e eu acho que a sociedade como um todo tá refletindo sobre essa questão, porque depois você cria também pessoas agressivas, né, porque se a gente é educado na base do medo, a gente vai replicar isso na nossa carreira, nas nossas relações humanas, né. É, é abuso de autoridade, né, você bater com o filho assim. E ao mesmo tempo, como é difícil colocar limites sem bater, sem... É difícil. Porque meu pai também não era um cara de grandes limites, minha mãe era mais brava, toda mãe eu acho que sempre foi mais brava, né, assim, naquele momento ali, a educação, acho que até caía no colo da mulher, ter que ser a que era brava, que até injusto, né. O pai ficava mais, acho que até uma coisa que eu tô refletindo, assim, pô, não é justo eu deixar a minha mulher ser a que vai dar bronca, que vai fazer a coisa chata, e o pai só curtir, né. É, eu como não tive pai, né, meu pai, só vim conhecer meu pai com 23 anos, eu só tenho amor de mãe. Nada que eu, eu tenho exemplos de pai, só depois dos 23 anos, né, já cantava e tudo, ele surgiu. Sempre me disseram que ele tinha morrido, eu pensava que meu pai tinha morrido, né, fui criado sabendo. Mas ele não ia nos natais, ele não era uma figura? nunca foi, não. Nunca foi, não me lembro dessa figura. Não, não, não tem, apareceu e, depois que eu tinha 23 anos, mas aí ficou, apareceu só pra eu conhecer, ficou na dele, lá, eu na minha. Aqueles natais na tua casa eram tão legais, tanta gente que ia, né. É. Eu me lembro do Rick Ferrer, Marcos Valle, a gente saía. Era uma festa muito grande. Festa acabava sempre de manhã. Mas eu prefiro hoje em dia, sabe? Eu prefiro hoje em dia que ninguém, ninguém, né, ninguém dê pedra a casa. tinha isso. Não tem abusos, não tem nada, eu prefiro bem hoje em dia. Mas bem mais tranquilo, como eu sou. Eu sou o cara. O único momento da Casa do Erasmo que o clima era esquisito era quando era a final de Carioca, Flamengo e Vasco, né? É, era a Copa do Mundo também, né? Eu assisti, você sabe que eu não me lembro se você é lendo ou não é, mas diz o Gugu, pô, meu pai ficou bolado com você, porque de 94, assisti todos os jogos na tua casa, ganhamos, aí 98 eu fui em todos menos no último. E aí o Gugu ficou bolado, porque ele falou, pô, a gente não quer saber, pô, tu fudeu a gente, cara, tu quebrou a corrente. Eu não fui no último, 98 foi horrível aquela final, né? E eu vi vários Flamengos e Vasco, a gente viu, teve aquela época que o Vasco tava massacrando do bigodinho, né, do Valdir. Aí depois a gente deu a volta por cima. É, teve uma época de Flamengo, só dava Flamengo, né? Eu tenho um disco que eu amo que é o Buraco Negro. Esse disco não foi um sucesso de vendas, né? Não, não foi. Teve show e tudo, bem cuidado o show, mas não foi, não chegou a ser um sucesso de vendas, não. Os meus discos mesmo que venderam mesmo foram Mulher, foi o Era Com Vida 2 e o Amar Pra Viver. Foram os meus três discos que mais vendem. Ali de um monte de hits, né? É. Nos anos 90, que foi a década que eu tava muito lá na tua casa, você só lançou um disco, né? Que foi logo depois que o Daniel nasceu. É, meio desinspiradora, não sei se existe esse termo. É, eu me lembro que eu te vi ali sempre e aí você falou uma coisa, eu acho que foi no Danilo Gentili, que você falou, cara, eu fui pro buraco, o buraco, pro fundo do poço e o poço olhou pra mim. E o poço olhou pra mim, é. Isso aí é bom. Foi essa frase que você falou e eu falei assim, caramba. O pior é que o fundo do poço olhou pra mim e me viu. E eu acho que foi muito nessa época mesmo, né? Eu acho que é ano 90, né? Eu tive várias fases na minha vida, altos e baixos, acho que todo mundo tem, né? Aí a bebida foi prejudicial, né? Na minha vida, responsável até por várias fases dessa. Mas tive várias, tive umas três vezes na minha vida, três épocas muito pesadas. Mas graças a Deus, bicho, foi embora tudo. E você parou sozinho, né? Parei sozinho com tudo, não fumo, não bebo, sabe? Então aí, nunca mais tive problema nenhum de nada, cara. Sabe? Enfrentei dois cânceres já, um na garganta e outro no fígado. Graças a Deus, venci todos e todos dois. Doze dias de covid também, na UTI também. Foram vencidos. E aí, cara, eu encontrei minha paz, encontrei minha paz interior, encontrei meu patamar no mundo, sabe? Meu patamar no mundo, assim, minha ordem, sei lá, meu princípio. O equilíbrio, né? O equilíbrio, meu equilíbrio. Encontrei. Sei até como conservar ele, sabe? Para sempre manter ele, não pode, senão você se perde, e aí confunde tudo. Mas eu não, procuro, eu encontrei, eu acho que a forma é de manter ele, manter o equilíbrio sempre. Isso é muito legal. Você acha que é a entrada do Léo, porque eu fiquei muito emocionado ali, Coqueiro Verde, a tua retomada como cara do rock, disco com liminha, bonito pra caramba, aí uma sequência de discos autorais, e eu me lembro que eu falei, pô, Léo, que legal, porque você tem, você olha pro teu pai com tudo que ele merece, com amor, com carinho, olhar pro compositor, ouro, artista, falar, isso é do caralho. Teve uma mudança da entrada do Léo ali no dia a dia do trabalho? Teve, não só da entrada do Léo, minha vida mudou, foi mudando, o Léo entrou, primeiro editorialmente, pôs uma ordem na minha editora, ajudou bastante na minha independência editorial, e depois começou a cuidar, a ajudar na minha carreira também. E hoje em dia é um cara essencial na minha carreira, sabe? Ele comanda mais ou menos as direções, as direções. O meu casamento com o Fernando também foi muito importante, que me deu o equilíbrio, esse equilíbrio que eu te falei de você conseguir se encontrar, ela me deu, já estamos juntos há 12 anos. E aí, outras coisas também, bicho, a própria mudança, eu entendi as mudanças do mundo, sabe? Eu não sou o cara que fico querendo que... falando mal das coisas que existem, sabe? Então a verdade é essa. Então, se é assim que a banda toca, é assim que eu tenho que dançar, sabe? Então, e essa coisa toda, meu, faz parte do meu equilíbrio, da minha condição de vida. Então é um todo, é o Léo, é a Fernanda, sabe? É a minha vida em si, sabe? A fórmula que eu encontrei de bem viver. Eu lembro do Léo quando ele descobriu que ia ser pai, super novo, né? E aí foi bem a mesma coisa, falando, cara, como que vai ser? E aí eu acho que você falou, tudo bem, mas vai trabalhar na Ecra, né? Foi muito bom pra ele, ele aprendeu como é que ir a banco, transir subúrbio, andar de ônibus, de metrô, por aí, sabe? Então ele aprendeu essas coisas todas. Então aí ele ficou, antes de trabalhar comigo, ele teve um aprendizado com outros empregos, né? Então ele veio pra mim, legal, ele, um cara já vividinho de, da vida em geral, sabe? É menino de condomínio, você sabe como é que é, menino de condomínio, não sabe fazer isso, sabe fazer, tem medo daquilo, tem medo daquilo, não é um cara aventureiro, forte, vou fazer isso, vou acontecer, não, é todo medroso. Então aí o, então ele teve esse aprendizado, ele teve esse aprendizado e, e foi muito importante porque ele é, hoje em dia. É, porque ele foi pai com, acho que 17, né? Por aí. Foi super novo, eu me lembro que quando ele começou a trabalhar, ele já, a gente já não conseguia mais andar todo mundo tão junto, porque ele tinha que, não tem mole mais uma vez, ele tinha que acordar mais cedo, ele saia do colégio, ia pro trabalho, eu lembro que teve um amadurecimento a jato do Léo, né? E a gente ainda ficou um tempo na bagunça, assim, e o Léo já indo ali. Eu lembro que a gente ia naquele, se eu não me engano, a Ecra era naquele centro comercial que tem ali na... Era, era ali. Tem um cartório. Lombardi, 205. Exatamente. Agora é lá no Citar, né? No Citar, eu já fui lá várias vezes, e aí a questão do cuidado, eu acho que o Léo, assim, primeiro é o pai, mas o olhar artístico de falar, eu lembro que o Gu falava isso, pô, os caras querem que ele grave de novo, regravação, cheio de música nova, pô, meu pai é foda, compõe, e desse momento em diante, você grava um monte de disco autoral, tudo novo, eu acho que desafiadores, todos eles, né? Não gosto de me acomodar não, cara, sabe? Quando eu tô... Eu gosto das coisas novas, aprendo pra caramba com as pessoas novas, sabe, bicho? Aprendo, aí isso enriquece minha arte, sabe? Te renova, né? Me renova, me enriquece minha arte. Então, eu sou muito atento ao novo, né? Então, eu tô sempre querendo desafios, eu não gosto de, quando eu sinto assim, ih, caramba, tá mal, tô me acomodando, me acomodando, aí eu vou ter que fazer alguma coisa, cara, alguma reviravolta eu tenho que dar na minha vida. Aí eu tô sempre procurando coisas pra fazer. É, você vê a tua obra... Se não, eu tava jogando baralho na Copacabana, no Poço 6, tranquilão, né? No Poço 6, jogando dama, jogando baralho lá. Vem cá, eu li que você morou com o Jorge Bem, eu achei isso tão... Morei um ano com o Jorge. Como que foi essa experiência? A gente alugou uma casa junto, né? Que tá o hotel, a gravadora, pra mim, por exemplo, a gravadora parou de pagar o hotel, né? Porque eu já tinha trabalhado meu disco, acabou o trabalho do disco, acabou o hotel, acabou a mordomia. então eu tinha que ficar por conta própria, né? E eu resolvi morar em São Paulo, que tava bom lá, os shows, tinha muitos shows lá, muitas cidades que contratavam artistas. Aqui no Rio eram poucas... Tinha pouco trabalho, a verdade é essa. As cidades do Rio não tem... Eu acho que sempre foi assim. As cidades do Rio sempre foram assim, e não tem aquela... Aquela... Aquela política... Não digo política. Não tem aquela... Costume, né? As cidades do Rio... Pouca... Pouca... Você vai ali... Petrópolis uma vez ou outra, sabe? Mas Friburgo, essas cidades assim, você não tem constância, nenhum artista vai lá constantemente, sabe? Uma vez ou outra vai em algum evento... São Paulo não, São Paulo é muito... Muitas cidades, muito trabalho, né? Então, durante... Aí os artistas todos foram pra São Paulo, morar em São Paulo. O Jorge era um, e eu outro, né? Então aí a gente resolveu juntar... Alugar uma casa lá. Os dois super jovens, como foi essa história? Aí pronto, aí fomos lá, morando um ano lá. Era meio bagunça lá, mas pela época toda, né? Pelo sucesso, coisa toda, jovem guarda estourado lá e tudo mais, mas era um movimento danado, uma movimentação de imprensa, de fã, o dia inteiro na casa e tudo, era uma baguncinha gostosa, uma bagunça gostosa. Mas aí ficamos um ano, ficamos um ano, depois cada um foi pro seu lado. Fizemos uma música junto, chamada Menina Gato Augusta, que ele gravou num disco dele chamado Celeste no Brooklyn. Brooklyn era o bairro que a gente morava. A batida dele é batível. É um gênio, né? Aquilo só ele... Eu acho que o João Gilberto tem a história do João Gilberto, você tem o Jorge bem, eu acho que o Lenine também, quando apareceu pro Brasil com aquela levada, são caras que tem uma coisa muito particular, né? Vem cá, essa experiência com o Liminha, eu sou fanzaço do Liminha. Ele já tocou comigo várias vezes. É, lá atrás com o baixista. Já fez banda comigo, já acompanhei a Paulista de Rock, a gente fez essa banda em 73, parece. Em 73, aí fizemos, fizemos alguns eventos, fizemos um show, fizemos uma temporada no teatro, em São Paulo, acho que foi de Chato Bandeirantes, na Brigadeiro Luiz Antônio. A gente fez uma temporada, era uma banda que ele montou. Eu levei o Rubão, não, eu levei o Rubão, Rubão, baixista aqui do Rio, e o Ion, saxofone, e ele chamou o Sérgio Cafa, lá em São Paulo, e o Dinho, que tinha sido dos Mutantes. Então, aí a gente fez essa banda, ele que deu o nome, Companhia Paulista de Rock, eu acho o nome lindo, maravilhoso. Então, nós fizemos esse evento, fizemos um programa pra TV Globo, que eu não me lembro o nome do programa, e fizemos só. Isso tem registro pornográfico? Fizemos esse show, fizemos essa temporada no teatro, fizemos esse show e só. Aí acabou a banda. Acabou, não tem disco, não tem nada. Aí acabou, que aí já mudou, ele foi, depois ele foi contratado pela Warner, pra ser um diretor lá. E fez história no Warner nesse momento. E eu aí arrumei, enderecei por outros caminhos também, aí a gente desfez a banda. Mas aí a gente gravou junto. É, eu vi que na Ficha Técnica tem sempre o Liminha ali, né? Muitas vezes ele gravou comigo, e tudo mais. E agora já foi até meu produtor, né? Foi produtor, dois discos, e aí também tocou, teve um que ele fez as guitarras todas. Cara, o primeiro, que é o rock and roll, né? O som de voz que ele tirou, eu achei foda. Puta som de voz, cara. Na frente, encorpadão, né? Como foi trabalhar esse disco, esse repertório? Como foi? É genial, o Liminha é genial. É genial, né? O Liminha é genial. Pacista de maiores que eu já vi, guitarrista também, muito bom guitarrista, né? E interessadíssimo, ele sabe tudo de eletrônica, ele sabe, ele me admira, por exemplo, ele não tem preguiça de imaginar, a preguiça que existe hoje em dia, é muito braba. O Liminha é um cara que ele é capaz de chegar, você vai gravar a guitarra, ele pega o, ele pega o, sei lá, vou chutar aqui, mas vou mais ou menos dar a ideia do que ele faz. Por exemplo, ele pega a guitarra, ele pluga num pedal de guitarra, ali sai o fio que ele pluga não sei o quê, num valvulado, aí que vai, passa pela técnica, não sei o quê, volta, entra no microfone e coisa, e sai o som, sabe? Então ele não liga direto a mesa, vai, qual é o tom da música, e vai tocando, não. Ele tem essa coisa de pensar, de cientista, sabe? De fazer isso, aqui o som vai ali, aqui vai, vai, vai dar um trêmulo, aí vai chegar pra lá, vai distorcer aqui, junto com o trêmulo vai dar isso, sabe? Aí, pô, é genial, é genial trabalhar com ele e ver essa, e presenciar essas invenções dele, essas coisas que ele faz de, de momento assim, ele dá, começa a fazer, fica calado que vai sair coisa boa, sabe? E que vem aquilo que você falou do trabalho artesanal, Deixa ele fazer, pois é, cara, porque ele pensa, né? Ele pensa, simplesmente pensa, imagina, imagina, e não tem medo de ousar, sabe? bicho, o criador não pode ter limite, cara, você, você como criador, você só, só faz coisa nova se você ousar, ousar, se você ficar tradicional sempre, preso a isso, preso a aquilo, você não, não evolui, sabe? Os loucos é que, que, que fazem as, as grandes evoluções da humanidade, sabe? São as pessoas malucas, loucas, sabe? Que ousam, sabe? Que não tem medo, que são aventureiras, sabe? Que descobrem países, descobrem os caras da caravela, sabe? Então, são, são caras aventureiros, são, são pessoas que, que não tem medo, ousam e não tem medo. Não é uma coisa que é bonito, assim, da tua trajetória, que você arriscou bastante, né? Pô, sempre que possível. Você, nas biografias, todo mundo, os críticos musicais, etc, os jornalistas falam, ah, porque o Roberto, o senhor da Jovem Guarda, escolheu um caminho mais certeiro, né? E manteve um padrão mesmo. Eu sou fanzaço da obra do Roberto também. Eu também. Aí você olha pra sua, é, eu acho que enquanto você ia vivendo, você ia se misturando, ia absorvendo, ia fazendo... Eu sou personalidade diferente, né? E tem o outro também, que é também diferente da gente, o outro também, e tudo, ou a beleza da vida, uma das belezas da vida é isso, a cada pessoa sai de um jeito. E o processo de compreensão... Por isso que é difícil o senso em comum. Ah, muito difícil. É difícil, vários universos. Hoje tá bem difícil, né? Eu tomo o maior cuidado quando eu tenho essas conversas, você fala uma coisa, se tira de contexto, de repente... E aí você fala, gente, cara, é tão fácil você entender quem tá sendo do mal e quem tá simplesmente... Às vezes teve um equívoco de uma palavra, né? Essa pessoa não necessariamente é aquilo, ela só errou, errou, tá de conserta. E hoje tá difícil, assim, porque eu acho que falta bom senso, falta um pouco de amor ao próximo, de entender que o... Completamente, solidariedade. Solidariedade, entender que o processo de aprendizado é diferente pra cada um, né? Principalmente pra cada geração. Como que eu vou aprender na mesma velocidade o que é tão novo quanto você, quanto alguém que é jovem, com 20, 15? Eu vejo a minha enteada com 13, ela entende tudo rápido. Todas essas mudanças que estão acontecendo, porque ela já é meio óbvia pra mim. Eu preciso de um pouco mais de tempo pra refletir, pra entender, digerir, processar, reprocessar, e isso virar ação, né? Não é tão simples, a gente não amadurece, assim, né? É. E a gente vem de um mundo que eu vi uma entrevista sua falando de como a Jovem Guarda realmente era um machismo, você usou uma expressão que eu achei legal. Ingênuo. Ingênuo. E era, né? Mas tá tudo bem, ninguém... Eu gravei, agora eu regravei Tijolinho. Ah, é? É, Tijolinho, é uma música muito inocente, cara. Pra mim, ela traduz a inocência toda do amor da Jovem Guarda, sabe? Era um amor inocente, sabe? Então aí eu amo, gosto muito. Quem ouvi vai dizer, de repente, que isso, que música, que besteira. Não, não é besteira, não, é muito linda. É muito linda a pureza do amor do Tijolinho. É maravilhosa, cara, maravilhosa, sabe? Então, é coisa de criança, o amor de criança, que é aquele amor espontâneo, lindo e maravilhoso, sabe? Sou uma criança, não entendo nada. Isso é uma letra que você olha e fala, caramba, diz tudo. Simplifica de uma... É uma poesia muito certeira. Muito certeira, e é isso, quanto mais a gente vai ficando mais velho, menos a gente entende tudo, né? E como a gente é cheio de certezas, quando tem 18, 19... Essas dúvidas que a gente tem nos tornam um imbecil ao vento. A gente não sabe de nada. Então, é aquela coisa, a gente pensa que sabe e não sabe de nada. Tem algum desses grandes sucessos que você, no processo, não imaginou que seria um sucesso? Ah, tem várias, né, Clemente? Minha obra é muito extensa, é difícil você dizer certas coisas, é difícil você dizer qual que você gosta mais, sempre perguntam, é difícil você... Você cria várias músicas, é como filho, né? Difícil você dizer qual que gosta mais. Quando termina, você olhava e falava, isso aqui... É, antigamente era mais fácil você saber, você saber o sucesso, você, pelo menos, imaginar, pô, essa pode ser sucesso, essa vai ser sucesso. Era mais porque existia fórmulas, né? Sim. Existia fórmulas, você cantava, tinha o refrão, refrão forte, e tudo mais, você, ah, vão pegar as pessoas pelo refrão. Então, existia uma fórmula, hoje em dia não existe fórmula nenhuma. Hoje em dia, o tosco é... Onde o tosco é enaltecido, né, na internet, você não tem mais referência de nada. O feio, compositor de São Paulo, falou, cara, na música no Brasil hoje, ela tem que, pra fazer sucesso, ela tem que ser bizarra, ou muito boa. É. A gente ficou sem o meio do caminho, né? E realmente é o tosco, o tosco, ele acontece na internet, e é engraçado que a gente tem uma certa vontade de compartilhar o que é bizarro, e de repente o bizarro se perpetua, né? É, o bizarro assusta, ou provoca riso, né? ou provoca curiosidade, aí esse é o fator de que congrega. Exatamente. São fatores que congregam. E aí aquilo na internet ocupa espaço, de repente está fazendo sucesso, né? Porque ele também cria super heróis que não estão nem preparados pra isso, porque aquilo foi um acontecimento até na política mesmo. Eu acho que nos próximos anos e décadas a gente vai ter pessoas bizarras ocupando cargos. Nosso querido Bolsonaro, é uma memificação. Sempre tivemos, né? Sempre tivemos. Mas não tinha nenhum ganho pra presidente, um meme. e eu acho que a gente vai ter muito meme virando muita coisa. A gente tem que ter um pouco mais de consciência sobre o que a gente compartilha. Porque às vezes você cria um monstro, né? Você está positivo pro futuro, assim? Estou, bicho. Com a mesma disposição que eu tenho. O que tiver que acontecer, acontece. Você não pode evitar. As coisas que vão te atingir, vão. Sabe? Não adianta você evitar, não. A gente tem que viver, bicho. Tem que viver e esperar o que acontecer. Senão é o tal do leão que vai te engolir. Não vai ficar preocupado com isso nem com aquilo. Senão você não vive, né? Se você não... Pô, estão assaltando. Então você não sai pra não ser assaltado. Você não faz isso, não come aquilo porque vai passar mal. Não faz aquilo porque não sei o quê. Aí você não vive, né, bicho? Pô, eu acho que viver, você tem cumprido suas etapas, suas obrigações como ser humano, né? Em respeito ao outro ser humano que está ao seu lado. Então aí você vivendo assim, você consegue... Você tem que viver. Tem que viver seu presente direitinho. Você falou em várias entrevistas que você é daqui pra frente, né? Você procura ser, né, cara? Procura ser porque passou, passou, cara. Passou, passou. Foi bom, foi ruim, mas passou. E eu aqui só te fazendo pergunta do passado, né? Não, mas é porque você entende, né? As pessoas têm uma... Assim, muita gente te conhecendo, muita gente que te ama muito. Eu falei que você estaria vindo aqui, aí eu falei perguntas. Uma que foi muito perguntada foi como que você se sentiu assistindo o seu próprio filme. Como que foi pra ti? Cara, muito engraçado porque você conta uma história pro diretor. Aí depois vem o roteirista. Aí depois vem o editor. Aí depois vem o seu quê, o seu quê, o seu quê, o seu quê. Quando chega a coisa, é uma outra história, sabe? Então, aí, mas isso aí você desculpa pela licença poética. Sim, é a poesia da turma, né? É a criação de todos, é o manuseio da trama, a necessidade de provocar riso numa hora, choro, lágrimas na outra, pra fazer um todo e tudo mais. Então, a canção que você troca de época, bota aqui uma canção que não foi. Então, essa coisa toda é justificável em prol de uma boa história, de uma história digestiva como foi. mas fica um pouco a devida realidade da realidade mesmo que passou. Matam personagens que realmente existiram na sua vida, criam personagens que nunca existiram. Sabe? Então, tudo isso é um bolo agradável que a gente tem que passar. Eu acredito que todo mundo que tem a sua biografia retratada nunca, 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 nunca não vai ser exatamente correto o que não dá pra ser. Só que a pessoa que sabe dentro dela o que foi, o que não foi. Eu achei leve, achei que tem grande chance de muita gente jovem chegar na tua obra. Não, que aí, de repente, por exemplo, eu nunca andei de morrer, não sei andar de motocicleta, aí, de repente, eu tô de motocicleta no filme. Essas coisas assim que se tornam irreal dentro de um sonho, de uma fantasia, de uma narração agradabilíssima de uma história bem contada. Tem uma cena, você não roda-roda, assim. A essência, gostei, eu gostei da essência. Gostei da essência. E no filme do Tim Maia, que também perguntaram isso. No filme do Tim Maia, já abordaram, já abordaram só um lado do Tim Maia. O Tim Maia não era aquilo só, ele era também aquilo. Mas não era só aquilo, sabe? Não era drogado e mal-humorado. Não, ele tinha um humor fabuloso. Sabe? Então, aí, foi um segmento dele. Por exemplo, no filme do Tim Maia, eu não fui ouvido. Sabe? Eu fiz... Sempre quando uma pessoa vai ser biografada, o autor procura ouvir outras pessoas conviver com ele. Então, consultaram as pessoas do Tim Maia que viveram esta fase do Tim Maia. Então, eles retrataram esta fase do Tim Maia. Sabe? Foi... Se falassem comigo, eu já ia dar o... Mostrar um outro lado do Tim que não tem no filme. No final das contas, às vezes, é melhor a sua. O do Simonal também. Simonal também, né? Também Simonal também. Então, eu estou nos contextos que eu entro, eu entro em todos esses filmes, como eles entram no meu. Então, ele... Mas tem coisas assim, tem colocações minhas erradas. Sabe? Então, tem situações assim, erradas. Mas eu entendo como um todo para o filme, aquela coisa toda, né? Mas é um filme de entretenimento, né? Eu achei gostoso de assistir. Como eu te conheço, para mim foi difícil ligar... Porque, por exemplo, o filme do Cazuza, eu não curti também. Mas por eu não ter conhecido o Cazuza também, o Daniel, ele veio em algum momento ali, eu desliguei a chave do ator e acreditei naquele ator ali sendo o Cazuza. isso é o que a gente faz. Eu cheguei a um ponto do Suede, o Chai Suede, eu sou assim. Sou eu. Maravilha. Você olhou assim, eu, eu, eu. Ele sou eu. Sabe? Então, aí pronto. Vocês veem que ele era eu mesmo, cara. De moto. Isso. Tem uma cena, você no Rolls Royce, já se sentindo muito, né? Teve esse momento do Erasmo se sentindo muito, assim, grandão? Ah, tive. Tive meus momentos de euforia, de... De vaidade. De vaidade, de deslumbramento com aquilo. Teve. O Rolls Royce é um momento de... O Jolennon comprou um Rolls Royce lá, pintou todo de... psicodélico, de pinturas psicodélicas, não sei o que. Eu aí vou comprar o meu também. Aí comprei o meu e aí desfilei em São Paulo. Emprestava? Emprestava pras Misses. Emprestava... Prestei pra Rainha Elisabeth, cara, que ela veio aqui. Olha só. Não pra ela, pra comitiva dela, né, que ela trouxe, então emprestei. Era em 1950, o Rolls Royce. Pertenceu a Demar de Barros, que foi governador de São Paulo. E aí, então, eu emprestei a ela. Emprestava também pra outras pessoas, pra comerciais, pra fazerem propaganda, pra fazerem comerciais. Então, eu vivi um momento com ele, um períodozinho, e depois vendi. É porque o sucesso também chegou muito jovem. Era besteira, o Rolls Royce era besteira. Vem cá, outra coisa que falaram, pergunte, pergunte, pergunte. Eu já te perguntei, quando eu era mais novo, assim, como que funciona essa parceria com o Roberto. Que é a grande curiosidade, né? Vocês são nossos Lennons e McCartens aqui, né? Esse processo, ele é, ao longo dos anos, ele foi sempre meio parecido, ou a dinâmica ia mudando? Digo, de um fazer mais a letra do que o outro? A dinâmica vai mudando conforme o tempo, né? Então, por exemplo, a gente fez música, eu parei na contramão, a gente fez praticamente num lotação. Lotação era um ônibus, era menor que um ônibus, um veículo que existia, coletivo, que existia no Rio de Janeiro naquela época, que era menor que um ônibus, e era lugar sentado, né? Não tinha negócio de pé. Não tinha como ficar em pé. Então, aí a gente fez numa lotação, que ele vinha do bairro de Lins de Vasconcelos para a gente ir para a televisão, ele vinha do Lins de Vasconcelos numa lotação, e eu ficava esperando o ponto na Tijuca, quando a lotação parava, eu entrava, aí a gente ia fazer aquele trecho até a Urca, que é onde tinha o programa, o Clube do Rock. Então, a gente foi, aí um dia ele veio com a ideia, e aí a gente fez praticamente numa lotação, né? Depois, aí os processos foram variando, hoje em dia, a gente faz de qualquer jeito, bicho. Só não fizemos ainda porque nunca mais a gente fez, compôs. Não por nada, não tem, não acabou parceria, nem nada, não é porque ele não grava, nunca mais gravou. E você é mais ativo. Não tem gravado, eu tenho gravado outras coisas também, e tudo mais. Então, nunca mais fizemos nada juntos. Então, não compomos ainda por, falta de tempo. com as novas tecnologias, com o computador, o WhatsApp, essas coisas, nós não fizemos ainda músicas. Os dois são letristas e os dois são músicos, né? Os dois têm noção de tudo, do mundo, das pessoas, do ser humano, sabe? Então, a gente é humanitário, sabe? Então, a gente sabe mais ou menos os caminhos da canção, vamos dizer assim. agora, quando vocês compõem para o álbum do Roberto e quando vocês compõem para o álbum do Erasmo. É, isso também, claro. Porque deve mudar a dinâmica completamente, Claro, cada um dá o seu destino na música, o início, o meio, o fim. Ah, vocês têm essa dinâmica. É por isso que eu mato personagens e ele não. Isso é legal demais, cara. Entendi, se fosse o início do Roberto, o personagem não ia morrer. Nunca vai ver um cara morrer no disco dele. E aí quando vocês se encontravam para compor por o Erasmo, então quem decidia a palavra final era você. Isso, isso. Faz sentido, não é democrático, né? É, vai fazer, por telefone, como der, quando der, quando der. Tem alguma, assim, que você possa, tipo, gatinha maiosa? A gatinha maiosa foi na Tijuca ainda. Os encontros não eram muito marcados, não era de vez em quando. A gente se encontrava e aí, poxa, vamos fazer aí, precisa fazer um pouquinho daqui a pouco. Aí amanhã marcava, amanhã não sei o quê. Era muito nas quebradas, nas quebradas que eu quis dizer, sabe? Não eram coisas sérias, depois virou sério, né? Virou sério encontros, depois, cafezinho com queijo, com biscoito para a gente comer durante a noite, madrugada, né? Porque não toca telefone em campainha e a gente trabalha direito. Mas naquela época era nas quebradas mesmo. Estava ali no cotidiano de vocês, né? Eu lembro que frequentando a tua casa em alguns momentos tinham esses encontros, assim, falavam, meu papai agora tá... Começou o processo com o Roberto. E aí você dava uma sumida, assim, né? Tinha que dar. Você sabe que a descoberta do Gugu Cantor, né? Eu tenho uma música A Semente do Amanhã que tem um coro no final. Você sabe que eu ouvi esse coro primeiro porque eu estudei com o Daniel Gonzaga. Eu sei, ele tá no coro também. E foi ele que me mostrou. Falei, ah, eu participei desse coro, a gente novinho, né? E aí depois eu fui saber que eu estudava com o Cláudio Lins, com o João Lins, com o Daniel Gonzaga. Aí depois eu fui conhecer o resto do coro. E essa música, eu amo essa música, cara. A coisa mais linda do mundo, né? E é aquela coisa que você falou do tempo de ter essas ideias, juntar os filhos e todo mundo cantar junto. Não se faz mais isso, né? Cada vez se faz menos, né? E o Gugu, a gente montou uma banda que eu quase obriguei ele a cantar. Porque ele cantava um reggae muito afinado. Na época de Cidade Negra, lembra quando todo mundo ficou muito viciado em reggae? Lembro, lembro. Eu falei, cara, tu não quer cantar na minha banda com o Daniel Gonzaga no Sarau do Veiga? Aí ele subiu, o cara cantou de olho fechado. E eu acho que ali foi a descoberta dele e acabou que ele, a música passou a ser uma parte da vida dele mesmo, né? Ele passou a ser um amante da música, né? Porque chegou tardio, né? Tem uma galera que começa já novinho, já os filhos de Javan, desde novinho, todo mundo já era músico, né? E o Gugu... Chegaram já brabos, né? O Léo e o Gugu queriam jogar bola, né? A princípio, todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Querido, muito obrigado. Pô, Erasmão, obrigado mesmo, uma honra ter você aqui, viu? Gostou do nosso papo? Gostei, profundo, né? É aí, legal, inteligente. Olha, a gente, cara, viveu a época ali que talvez seja a época mais lúdica da minha vida depois da infância, sabe? Não tinha muita preocupação, mas a gente feliz, aquela casa sempre cheia de gente, né? Pelo menos a vivência que eu tive da casa era muito feliz. Então ter você aqui pra mim foi muito importante, simbólico pra minha vida, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, valeu. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, valeu. Eu vim aqui hoje apresentar o grupo que o meu filho faz parte. O nome do grupo é Caro Ezequiel. Caro Ezequiel, vem aí, tem o Gugu, Gugu Esteves, que é o filho do Erasmo. Alô, Gugu! Com rosas vermelhas, querido! Com rosas vermelhas que eu adoro! É você? É você? Bonitinho, você, Gugu! Você nunca esteves aqui! Nunca esteves aqui! Nunca esteves aqui! Isso eu não, eu via no Culeve, Erasmo esteve aqui, Erasmo esteve aqui. Gugu Esteves, olha que lindas, Cart, olha, bonitas como as suas. Vem cá, Gugu, vamos cantar? Você canta o quê? Você canta que tipo? O tipo de rock, romântico, o que que é? A gente toca reggae, basicamente, só que a gente faz uma brincadeira com reggae, com samba também, então a gente procura brincar um pouco com isso. E os seus companheiros, vamos falar o nome deles. Clemente Maurício, Clemente, o baixista. Cadu Mendonça. Isso, guitarra. E o Gui Rodrigues. Gui Rodrigues. Bateria. Esse é o cara Ezequiel. E o Gugu Esteves. Sou eu mesmo. Muito prazer. Vamos ouvir sua música aqui com o Erasmo aqui do meu lado. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô com muita saudade dele, quero matar a saudade. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei Sonhava com o sol, namorava o luar E que as nuvens do céu, beijava o azul do mar Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Beza linda do amor, toma conta de mim Meu destino traçou, pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Arrumei, meu corpo bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Eu fiquei, todinho arrepiado Parei, surpresa ganhada Cansei, de roxinho colado Olhei, bumbum arretado Eu cansei, perfume importado Arrumei, já sou teu namorado Arrumei O bumbum arretado Quando me vi Me amarrei, no teu sorriso sonhei Sonhava com o sol, namorava o luar E que as nuvens do céu, beijava o azul do mar Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Caminei, no corpo bronzeado, ganhei Um beijo assanhado, eu fiquei Todinha arrepiado, parei Surpresa e adanhada, cansei De rostinho colado, olhei Bumbum arrebitado, gostei Perfume importado, amei Já sou teu namorado, gamei Gamei, 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 gamei No corpo bronzeado, ganhei Um beijo assanhado, eu fiquei Um beijo assanhado, parei Um beijo assanhado, dancei Um beijo colado, olhei Um beijo assanhado, gostei Toma com outside, ó Uh beijo assanhado, eu fiquei Gugu Esteves e caro Ezequiel, gracinha, sendo recepcionado pela feiticeira lá da Band, do Luciano Huck. Erasmo, muito obrigada de ter vindo. A gente se vê lá no Rio, no Metropolitano. Se Deus quiser, ninguém sabe, nem você sabe disso. É surpresa. Ela sabe agora, que eu falei pra ela agora que... Faz de conta que você não vai. Então, eu terei a honra de cantar na temporada que a Hebe vai fazer agora no Metropolitano, no Rio de Janeiro. Eu terei a honra de cantar um numerozinho com ela. A honra é toda minha. Mais um beijinho. Tchau, Gugu. Meu amor, posso deixar só o recadinho aqui? Claro. Quem tá vestindo a gente hoje? Antônio Filho, sapato, Fernando Pires. Deixar nosso telefonezinho. Pode deixar? Pode. 021-255-9744. Falar com Rosa Virgínia. Maravilha. Boa noite. Caro Ezequiel, boa noite. Obrigada, obrigada. É aquela calça que desabotou. Olha, gente, agradecendo o meu queridíssimo Raul Gazola que vai...